Hoje, meus amigos, mano, começando mais um vídeo pra vocês, aqui, mano, no canal do Lada Hornet, é o seguinte, rapaziada, hoje eu vou fazer um eu nunca pesadão aqui na casa, vamos descobrir coisas, saber de coisas, de verdade mesmo, tem gente que até correu, mano, fugiram, fugiram, mano, o aviator da igreja vazou, o policial também vazou, o Jota, mano, mas os que ficaram aqui, tem coragem, tem coragem, quero saber de tudo de vocês, e as perguntas tá pesadona, mano, já fez chuk-chuk com o amiguinho? Ou assim, é sim? Mano, é o seguinte, hoje o eu nunca é pesadão, então já deixa muito like, se você quiser esse vídeo, mano, com o Renato, com o Thiago, com o Gui, com o Boquim, com o Renan, já deixa o like que eu vou trazer eles pra gravar esse vídeo com vocês, demorou? É isso então, vamos nessa, todo mundo preparado? Mano, o bagulho tá louco, vocês estão preparados mesmo? O bagulho tá insano, irmão, ó, não pode mentir, hein, não pode mentir, hein, olha, bora, rapaziada, não pode mentir, o bagulho é louco, mano, tem umas perguntas aqui muito pesadas, vocês não tá entendendo, tem um bagulho pesado, nem lê, lê na hora só, mano, o bagulho tá pesado, você não vai excluir pergunta não, né? Não, não vai excluir não, não, vai tá tudo no vídeo aí, ó, não vai ser nada cortado, o que você falar vai tá falado aqui, meu parceiro, vocês lêem suas palavras aí, E não deixa os amigos mentir, hein, é o seguinte, eu nunca, vamos começar aqui, eu nunca mandei nudes, Quem nunca mandou nudes aí, mano? Nunca mandou morangão? Mano, tem muita! Ah, aquela foto que não mandou, era o quê? Ah, aquela lá era foto de outro! Ah, eu só, então tá bom, né? Ah, assim, tipo assim, tem dois tipos de nudes, tipo, descaradão, tipo, só da canteta! Não, mano, mande rola, mande rola, mande rola! Sai da canteta! Sai da canteta! Sai do xixi! Não! O bichão tá aqui, ó, e você já aproveita, manda aqui, ó, pão, e aí a cabeça... A girafa! O e o corpo, que bom! Você não defende, é só mandar nudes, não precisa explicar o tamanho do bichão! Nada! Quem já, quem já? Eu já, eu já! Você já? Uma vez só! Já? Já, eu já, teve minha mulher, seis anos aí, né, rola uma fotinha, né, pai? Ah, tá ligado, hein? Deixa eu ver, então! Não sei! Nunca! Ah, não! A mulher, aí, ó, é um cara! Você nunca viajou, tipo, duas semanas? Não! É, bom dia, amor! Vou viajar agora! É, bom dia, amor! Ô, Bruno, ó, o Bruno tá mentindo, que ele não consegue nem tirar foto do bicho dele! É, não? Nem consegue tirar foto! É, mas você vai ver que a irmã do Bruno me pediu, foi em duas fotos pra caber o bicho! É, mano! É, era uma da barriga e a outra do resto da cintura pra baixo! Eu vou botar na tua cara, Bruno, tá? Eu vou botar na tua cara, eu tô te prometendo! Ah, rapaz! Você, 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 você nunca é de mim! Lógico que não! Você é louco do bolão! Ah, você é louco, não pode? Ah, não pode! Aí que tira a p... Mano, então... Já? Não, quem não mora, não tem como, né? Quem tem um relacionamento... É ali! Ou vai ou vai! Ó, quem tá com saudade de ti! Vai, Morta! Entendi, entendi! Vai! Manda um e recebe um! Isso! Ah, entenda aí! Ah! Mano, eu não, mano! Ah, do lado! Mas já recebeu? Não! Ah! Que mentiroso! Nossa! Vamos trabalhar a casa de verdade aqui, que eu vou contar! Eu vou contar! Nunca fiquei com alguém com mais de 40 anos! Boto? Eu já! A vó do Bruno! Eu falei nada! Eu não falei nada! Mas eu já! Não vou falar não, mano! Eu nunca, eu nunca, mano! A minha vó é católica, mano! Você é louco! Mas já morri de chuva! Eu nunca! Eu nunca fiquei com isso! É verdade, ó! Eu já ganhei um Night Shocks! Eu já ganhei um Night Shocks na época! É rico então! É, moleque! É fera! É o Batroz! É o Batroz! Não, não, Lourdes! Eu já! Então vai! Meu apelido na exposição era Radar, que eu só pegava pra cima de 40! Ah! Pronto! Já ficou já? Já! Você nunca? Não! Você já mesmo, Bruno? Tá errado! 40 ou 120? Nunca! Não! Nem numa viagem dessa, assim, dos Hunter! Nenhuma! Pra Mato Grosso! Não! 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 Nunca! Nunca! Eu também não! Nunca peguei uma idosa! Nossa! Uma de quarentinha! A minha mora lá em Mandagascar! Eu não consigo ficar com uma mulher de 40 anos, porque minha mãe tem 48, mano! Não! Mas 40 pra 48? É tipo... Não! Vai aparecer minha mãe! Não consigo, mano! Eu tenho um bagulho que não dá! O que é isso? Você não perdoou não! Você não quero! Olha lá! Olha lá! Viu? A mãe dos outros você não perdão! Não! 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 Eu nunca! Ó! Essa aqui, mano! Eu nunca usei Tinder! Eu nunca! Eu passava Tinder Plus! Eu já! Eu também! Acabou a minha bateria? Você tem? Eu já! Mas tá na nuvem! Eu nunca! Eu nunca! Eu não tenho nunca! Eu já usei! Eu pagava Plus, pai! Eu dava like de Curitiba lá! Eu ia pra Curitiba antes e já tava conversando! Era bom demais! Quando eu era solteiro, lembrando! O Elon Musk pegou o Tinder dele pra mandar o satélite, pai! O quê? Nunca pagou o prêmio? Passa lá e paga! É bom, gente! Vocês solteiros aí, ó! Você dá like pra frente! Eu nunca! Eu já era casado quando tinha Tinder? Mano, eu quando eu tava solteiro, eu já! Verificado no Tinder! Verificadinho! Porque o povo pensava que era fake meu ainda! Mas eu já! Já manda um oi e já vem junto o combo! Verificado! É! Mano, outra pergunta! Essa que foi... Essa que foi leva? Não, essa foi leva! Essa aqui, ó! Eu nunca beijei mais cinco pessoas na noite! Mano! Eu não, mano! Com essa lataria... Pá carai! É que você falasse que já... Pá carai! Pá carai! É que você é pá carai! Pá carai! Pá carai! Você nunca? Eu já! Você? Você nunca beijou mais cinco? Não! Viado! Uma balada! Não, é só a noite ou de dia conta? Hã? É só a noite ou dia conta? Na noite! O Jayce falou que... Não, de dia também! De dia! Mano, eu já peguei vinte e três manhã numa noite! Céia! Calor, folia, maringas, cerveja... Você já, Jayce? Hospital dos cegos! Uma balada é raiva! O Jayce falou que foi uma balada! O Jayce falou que foi umas dez na balada! De uma vez só! 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 Mas é só mulher? Não! Não te atrai! Tô brincando! Eu não! Eu não! Não sou da igreja, né pai? Mano, olha essa aqui! Essa aqui, mano! Se o Renato tivesse aqui! Mano do céu! Vai lá! Eu nunca fiquei com alguém comprometido! Eu nunca, mano! Comprometido nunca! Seus talaricos aí! Quem é? A do Renato! Se contar já! Não, não! Talarico! 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 Faço pra canela! Mano, eu nunca! A pessoa terminou no dia anterior! No outro dia, beleza! Mas... Namorando! Ela falou, terminei! Agora vamos! Mas... Nunca talariquei! Mano, tem outra aqui, ó! Eu nunca namorei escondido! Ah, já! Já namorou escondido? Como assim? Como assim? Escondido da mulher! Ih? Brincadeira! Fuguei! Entendi! Já namorou escondido da mulher? Não! Nunca! Não tem como! Ah! Tipo, tem amante! Amante! Brincadeira! Namorou escondido! Você tá namorando aqui, só que você não mostra a mulher! Não! Eu fui emocionado! Eu já! A minha vida toda foi namorar escondido! Porque... Eu tenho sempre, né? Um lado pras loiras! Daí ela chegava lá! Ó, nós vamos ter que namorar escondido! Que se eu contar pro meu pai ferrou! Entendeu? Também! Porque eu era chocolate! Entendeu? Daí os caras não gostavam! Chocolate? É, pai! Você sempre namorou escondido? Sempre namorei escondido! Não, eu nunca! Você nunca namorou escondido? Mano, eu já! Eu já namorei escondido! Mas eu acho que eu fui escondido, tipo... De boa! Eu não fui escondido, tipo... Eu acho que eu só não mostrei pra todo mundo, assim! Só mostrei pra minha namorada! Só mostrei pra minha namorada! O Bruno namorou escondido de uma outra namorada dele! Eu namorei escondido! A irmã do Boto namorei escondido! Porra! Porra, Léo! Bola pra ele! Bola pra ele! Bola, Léo! Boa! Boa, Léo! Pera! Pera! Boa! 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 ela vai ficar por baixo, ela vai se lascar. Eu nunca... Mano, você daqui vai mostrar quem vocês são de verdade, hein? Eu nunca beijei alguém do mesmo sexo. E aí? Eu nunca. Dá uma conferida aí, você. Por que você tá aí, já? O meu tá aí, eu nunca. Oh, meu! Você beijou o dia em mal que eu sei, hein? Por quê? Olha os dois aqui. Deixa eu ver, o meu tá sério. Mano, foi bergílinga, mano. Foi tipo o Selinho. Ah, tá amigo, mano. Foi o Selinho, foi o Selinho, mano. Editor, acham os cortes aí. Quem que eu... Desafio do... Desafio da Bitoca. Acha aí, editor. Desafio da Bitoca do Coronado e do Bruno. Esse cara! Esse cara! Esse cara é... Ele é teu brother, velho? Cara, que isso? Não, Selinho e mamado eu já tenho pra mim. Mamando? Selinho e mamando? Mamado. Mamado? Eu entendi. Selinho e mamado. Você tá doido? Tá bem, então. Mano, a próxima pergunta. Eu nunca fiquei com uma fã. É, eu não tenho fã. Gabriel Montanha começou assim. Fugindo da folia. Bruno! Bruno! Você nunca? Ô, meu, tá de ponta cabeça. Ah, minha mulher era meia fã, ela falava. Mano, eu nunca. Eu já. Eu nunca. Eu fico, daí depois elas viram fã. Eu não tenho fã. Ah, legal. Que conversa. Calma a sua boca, Coronado. Você tá muito estrela. Bruno, mas eu vazou já. Ô, Bruno. O Bruno vazou. Boa noite. Bruno. Eu nunca. Eu nunca. Você não quer fazer fã? Sabe por que que ele vazou? Eu já tava casado, né? Quando eu fiquei, pá. Mas tá ligado aqui que o Bruno vazou, né? Bruno vazou real. O Bruno vazou de verdade. Ele não aguentou o pesadão, não. Ah, mano. O Bouto era fã do Bruno. Mas é real. É duro. Por isso que ele correu. Por isso que ele correu. É, não é o Zacarias? Tira o boné pra ver se é o Zacarias. Tira o boné. Ó, vira agora do lado. Bota do lado o cabelo. Ô, Didi! Ô, Didi! Ô, Didi! O Zacarias, diabo. Mano, vamos pra próxima pergunta. Eu nunca trouxe alguém pra casa escondido dos meus amigos. Mano, eu já. Eu já. Eu já. É, pra casa. E foi ontem, né? É, aqui. Traguei pra casa. Já, mano. Mas ganhei no quarto do leão ainda. Como é que é? Como é que é? É escondido, então eu não posso contar. Mas já. Meu Deus, vamos ver. Mano, eu já, mano. Eu já trouxe alguém escondido sem meus amigos saberem. Coisa boa. Coisa boa. Mano, você já? Já trouxe alguém aqui? Já é casado, pai. Só a bola? Você quer? Não, mas pode trazer a mulher de vocês. Ah, pode? Escondido a gente. Escondido do C. Já fez? Já sei. Traz a mulher escondido do C. Você vai ver. Eu quero trazer uma advogada top. Que é a outra que eu tô conhecendo. É. Tá brincando. É a mãe do Corona, mas é brincadeira. Vai. É fantástico. É a mãe dele bonitona. Não, não. Não, não, Léo. Pera aí, Léo. Ele tem que ficar feliz com a mãe dele. É top. É bonitona. Vai ficar brabo. É. É top, é, mãe. Tá mais pesado as respostas do que as perguntas. Do que as perguntas. Não, as perguntas tá pior do que o bagulho. Calma, tem a mãe legal, ela é top. Eu nunca fiquei com alguém que meu amigo queria ficar. Ah, já. Do Renato toda hora. Do Renato toda hora. Mano, acho que eu nunca. Ah, eu já do Renato eu conto só. Se não é louco. Só ainda. Não as perguntas lá e pro Renato. Mano, eu nunca. Um amigo meu queria ficar com uma pessoa e eu fiquei. Igual o Renato fez com você, Jay? O Renato fez com o Jay. Eu não vi você. Tá meu parceiro. Porque a gente é parceiro, irmão. Lógico. Olha, eu vou fazer essa mesma pergunta quando o Renato estiver aqui. E se ele mentir. Se ele mentir. Mano, eu juro, o Jay veio com a menininha. Pá, pum, sentou no sofá. Não, mas o Renato é a menina. Não, o Renato é a menina. Não, mas ele veio com a menininha, mas ele não tava ficando. Ele tava com uma menina. Mas ele queria ficar. Ele ainda falou pro Renato que queria ficar com a menina. Aí o Jay falou, mano, tô apaixonado na menina. O Renato falou assim, oi. Não, o Renato não falou, o Renato destruiu ela. Destruiu a menina. Acabou a menina. Acabou a menina. Acabou a menina. Então, eu nunca, acho que eu nunca fiquei com uma menina que um parceiro meu queria ficar. Você já? Eu já, já. Já? 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 O cara levou na minha casa ainda. O parceiro meu. Olha! Olha! Caralho! Eu também. Por aquele amigo meu. Esse aqui é o irmão dele mesmo. Ai, pai. Não, mas o meu foi parecido. É, na vida tem um sazão, né? Que nem eu fui. Tempera com fotos. Microondas, esquenta pra galera comer. Não sei por que você já. Não, eu compareci também, meu amigo. Meu irmão armou um rolezinho lá. Tava trocando ideia com a menina. Machucha! Colou no churrasco. Não, esse aí foi. Colou no churrasco, eu coloquei churrasco. Eu fiquei com a menina que ele tava amando o bagulho. A menina quis pegar eu. Ele não avisou? Vacilou? Ele avisa. Às vezes as minas não querem ficar com o cara. Ela tá indo pro role. É. Né? Não, mas eu já vi muita coisa tipo assim, ó. Que nem eu sou casado, de boa. Muita gente chega em mim porque eu conheço a galera toda aqui da casa. Aí chegar no botão é um pivô, tá ligado? Pra chegar no menino. Pra chegar no cara que ela quer ficar. Tem muita mina que faz isso. Por exemplo, às vezes as minas chegam pra falar pra ficar com o Renato. É, tá ligado? Seguiu. Também. Mas então é isso, vamos ver aqui, ó. É, nunca fiquei com o que eu queria ficar, beleza? É, nunca fui pra outra cidade só pra ficar com alguém. Ah, eu já, hein? Balneário? Meu Deus do céu. Que que você tá falando de balneário, hein? Coisa boa. Caralho? Vale pra caralho? Já, minha mulher, verdade. Não, pra caralho. Eu não peguei na época. Eu fui pra outra cidade. Mano, eu fui pra ver a Nádia e não fiquei com ela. Coronado já? Mas a Bé não conta, tá? A Bé não conta. Mano, eu nunca, eu nunca fui pra outro lugar só pra fazer isso. Não, eu já. Pra fazer maldade. Eu tava apaixonado na Nádia na época e não tava junto. Já vi, já vi. Mano, eu nunca... Viu você pra caralho? Pra caralho. Ah, tipo... Tipo, e pra ficar? Tipo, por exemplo, você já marcou com alguém lá na cidade? Já, já, já. E você foi lá e foi fazer o seu trabalho sujo. Isso, sujo. Mano, eu imagino, tipo, a guria que ficou e vocês tudo mentiram. Ai, que... Mano, tá abusado, mano. Mano, então, a última pergunta, meu parceiro. A última. Vem com nós. Eu nunca fiquei com a minha ex. E aí, já ficou? Eu já, já. Nunca ficou com a sua ex? Não, mas tipo assim, ó, eu terminei, daí... Eu já. Eu vou falar, a mãe da minha filha é desgraçada. Eu também já fiquei com a sua ex. Qual vez, caralho? É tipo, remember. Eu também fiquei com a tua ex. É, então só um biricutico, mas ainda nunca mais voltou. Tá ligado? Como é que é, né? É, o famoso foi dar o outro filho. Foi dar o outro filho. Foi levar a pensão e pau no gado. E você, nunca ficou com essa ex? Nunca terminou? Nem tive ex. Priscila, te amo, tá, Priscila? Se tiver vendo esses vídeos aí, te amo, amor. Eu também. Eu já, com mais. Eu também, vou dar porrada pra caralho. Com várias vezes. E você? Remember, eu acho. É o chefe das ex, né? Levo pro quartel-general e lembro. Ai, meu Deus do céu. O quartel-general. Ei, o Nando nunca teve ex, né, Nando? Você nunca teve ex? Você nunca teve ex? Você nunca, então? Nunca ficou com a ex? Já dei remember. Tô com cedo. Eu já, já, já fiquei com a ex, que daí quando terminou, daí eu fiquei com a minha ex, que daí eu vou ter. Voltou, hein? Não, fiquei com a ex, fiquei. Fiquei, fiquei. Fiquei, não nego. Fiquei, não nego. E você? Ah, eu também. E ela também, né? E ela também ficou com isso dela. Tá bagalhando. E você? Eu já, depois de um mês já. Já tinha seis meses. Como assim? Peraí, você é casado, meu irmão. Não, não, não. Você ficou com a sua mina. Lá em 2015. Mas é com a sua mina ou uma ex? Lá em 2015 eu tinha minha ex. Entendi. Faz tempo, hein, moço? Pô, prima não vale, pô. Prima é. Eu comecei com as primas. É isso, rapaziada. Esse foi o Eu Nunca Pesadão. Espero muito que vocês tenham gostado. Se você gostou, mano, deixa muito o seu like, véi. Porque, ó, de verdade, esse Anunca é tão pesado que olha o tanto de gente que tinha no primeiro e olha o tanto de gente que ficou pro segundo. A galera tem que comentar aí que tem gente que mentiu aí. É. Eu também acho, mano. O Coronado foi o que mais mentiu. Não, mas o Vitão discutiu a mais importante. Você falou, você já beijou alguém do mesmo sexo? O Vitão falou que nunca. Não, depois eu corriji. E a Xuxa? Depois eu corrigi. Ah, tá. Ah, tá. Ah, boa. Sem selinho, já dei selinho nos amigos. Tem isso, rapaziada. Se você gostou desse vídeo que é, mano, que eu faço com os moleque aqui da casa, deixa o like que eu vou fazer, demorou? É isso, valeu, falou e fui.